Pique é esse, hein? Iuri Martins Terro de São Paulo, não tem jeito Balança a água, porra Que muda de cor sozinha Cadê o chiclete, mano? Que eu já tô na adrenalina E sim, que começa os trabalhos E sim, nós catuca novinha Tu tá na onda do quê? Ah, tô muito louca de balinha Tu tá na onda do quê? Ah, tô muito louca de balinha Procedimento do menor Aqui da firma Procedimento do menor Aqui que é cria Catuca, catuca Catuca elas no clima Catuca, catuca Catuca elas no clima Tu tá na onda da maconha Tu tá na onda da balinha Catuca, catuca Catuca ela na brisa Catuca, catuca Catuca ela no clima Catuca, catuca Catuca ela na brisa Catuca, catuca Catuca, catuca ela no clima Esse é o procedimento Dos menor Aqui da firma Esse é o procedimento Dos menor Aqui da firma Pique é esse, hein? Caralho, moleque Caralho, no noitão É o chore que sou Sai no lugar do seu pé Balança a água, porra Que muda de cor sozinha Cadê o chiclete, mano? Que eu já tô na adrenalina E sim, que começa os trabalhos E sim, nós catuca novinha Tu tá na onda do quê? Ah, tô muito louca de balinha Tu tá na onda do quê? Ah, tô muito louca de balinha Procedimento dos menor Aqui da firma Procedimento dos menor Aqui que é cria Catuca, catuca Catuca ela no clima Catuca, catuca Catuca ela no clima Tu toma na onda da maconha Tu toma na onda da balinha Catuca, catuca Catuca ela na brisa Catuca, catuca Catuca ela no clima Catuca, catuca Catuca ela na brisa Catuca, catuca Catuca ela no clima Esse é o procedimento Dos menor Aqui da firma Esse é o procedimento Dos menor Aqui da firma Pique é esse, hein? E o Imart De rua de São Paulo Não tem jeito Caralho, mané Que barulho doidão Deve ser o Alex Souza Na divulgação, né?